Olá, em meio à pior crise de saúde do século, o trabalho dos profissionais de enfermagem tem sido fundamental para o enfrentamento da Covid-19. Em todo o país, quase 2 milhões e meio de trabalhadores estão nessa área, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem. E segundo a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, no Brasil as mulheres são maioria entre os profissionais da saúde. Mais de 85% atuam na área. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, a enfermeira Keila Cristina Lacerda Costa, que trabalha há oito anos no Lar de Idosos São Vicente de Paula, em Ouro Preto, fala dos desafios da profissão durante a pandemia. Veja! 3, 2, 1, ação! Olá, meu nome é Keila, eu sou enfermeira do Lar São Vicente de Paula, em Ouro Preto. Eu escolhi a profissão em enfermagem, pois ela é um ato de cuidar, e o feminino sempre esteve ligado a esse cuidado, nos cuidados básicos, fisiológico e emocional. Nos primeiros anos de vida, doença, adoecimento, convalescência, envelhecimento e morte. Trabalhar na linha de frente ao combate ao Covid, para mim, é fazer parte do anserce desse cuidado. E conciliar família e trabalho é custoso, como em qualquer outra profissão. Para mim, enfermeira, isso ainda requer uma dose especial de atenção. E hoje, eu deixo aqui o meu apoio e desejo que todas nós, mulheres, tenhamos força, coragem para vencermos essa fase. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau, tchau.